Ele tá tirando o jogador que tá na linha lateral da grandeara, na direita Que ele tem que ficar um pouquinho atrás da linha da bola Na quila da grande, é pênalti pro América Mineiro bater Toma a posição, Renato Marques partiu pra bola, Renato bateu Gol Do América Renato Marques batendo o pênalti Na marca dos 42 minutos jogados do primeiro tempo Um pênalti sofrido pelo Adson O Léo deixa o braço, Renato Marques O 9 perde a bola, parte pra bola, cobra Cobra no centro do gol A meia altura da segurança Batendo o pênalti de final de Copinha Alô Aranha, aquele abraço tá no gol Esproca a torcida do Coelho Dentro do Canindé, empata o jogo América Agora Palmeiras 1 América Mineiro também, 1 do Fani É, agora eu fico pensando Será que foi de caso pensado Que o Renato bate esse primeiro pênalti ali Pra dar uma segurança pro goleiro Porque aí na segunda Ele vai completamente na bola de segurança No meio do gol Forte É, agora eu fico pensando